Fala aí seus malacabados, bom com vocês? Antes de começar o vídeo já quero pedir pra vocês deixarem o joinha Quem acompanha aqui o canal, peço encarecidamente Gente, pra me ajudar, deixa logo o joinha no início do vídeo Três coisinhas, deixa o joinha, verifica a sua inscrição Você tá no celular aí, é rapidinho, já dá uma olhada pra você checar sua inscrição Se você continua inscrito ou inscrita E deixa o sininho ativado pra você receber as notificações dos vídeos E lembrando, mesmo que você não receba a notificação Eu posto vídeo todos os dias, de domingo a domingo Às 7, meio-dia e 17 horas, tá bom? E se você já deixar o joinha em todos os vídeos e comentar Você vai me ajudar muito, tá? Não custa nada pra você, tá bom? Beijo pra todo mundo, obrigado a todos os apoiadores do canal também Todos os membros e apoiadores, meu beijo pra vocês E quem quiser se tornar um apoiador, vai lá no apoia.se Barra Chico Sepúlveda Além de me seguir lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Galera, eu coloco todo dia promoção dos meus patrocinadores Tem promoção muito boa, então Se você estiver procurando qualquer coisa referente a moto De seguro, a jaqueta, capacete, até mesmo moto Fica lá no meu Instagram, atento Todos os dias tem promoções, tá? Arroba Chico Sepúlveda Bom, visto que os concessionários Honda estão abusando nos preços, né? Colocando até 8 mil reais de ágio, né? Cobrando 28 mil reais na CB300F Tem relato aí de concessionário cobrando 30 mil reais no Brasil, tá? Não tô brincando, gente Também tem boas notícias Alguns concessionários praticando aquele preço que a gente imagina ser o ideal Que é entre 23 e 24 mil Mas são poucos Eu queria que vocês refletissem comigo, claro, deixando os comentários O que que vai acontecer E aí é um condicional, né? É um condicional e infelizmente isso não é uma realidade ainda E isso é a longo prazo Mas o que que vai acontecer Com a CB300F Quando a Abadiade, a Tabadiade do Brasil Expandir concessionários pra pelo menos Pra pelo menos as capitais dos estados Queria que vocês imaginassem comigo Porque eu tô recebendo muita mensagem de escrito Que tá deixando de comprar a CB300F Porque sabe que na capital do seu estado Vai ter uma Tabadiade Vou dar exemplo A Tabadiade, ela vai abrir concessionária No Rio de Janeiro Nos próximos 120 dias, tá? No Rio de Janeiro Em Brasília Florianópolis e Belo Horizonte Então você que mora em algum desses Dos estados dessas capitais que eu citei No caso do Distrito Federal, né? No caso Se você mora na região dali Do Distrito Federal Você tem a opção de aguardar E comprar uma Dominar 400 Que é uma moto bem mais completa É mais barata Do que a CB300F Em tese Porque a maioria dos concessionários Tá cobrando 26 mil 27, 28 O que é um absurdo E a Dominar 400 Tá valendo mais a pena E digo mais A Dominar 200 Tá valendo mais a pena ainda Porque é mais completa Do que a CB300F Ah, tio Chico Mas você critica muito a Tabadiade É verdade Mas a manutenção da Tabadiade É mais barata As motos São melhores No quesito Tecnologia embarcada São mais completas E são motos boas Eu nunca critiquei A qualidade das motos Da Tabadiade A minha crítica É em relação A como eles chegaram A prática deles Nesse momento Que eles chegaram no Brasil Mas eles prometem Bastante, tá? E o que a gente Tá imaginando É briga com a Honda Mas a longo prazo Então eu quero fazer Essa reflexão Não será Que vale Será que não vale a pena Aguardar um pouco mais Ao invés de comprar A CB300F Num preço absurdo E esperar A Tabadiade Chegar com a concessionária Aí no seu estado Mas Eu não estou Generalizando também Tá galera Existem pessoas Que estão com oportunidade Boa de comprar Na CB300F Nessa faixa de preço Aí de 23, 24 mil E aí tá de boa Tá? Vai na CB300F Lembrando também Outra situação Que vocês Têm me enviado Mensagens Preço de seguro Da CB300F Abusivo Caro E É uma moto Que será avisada Como toda moto Honda Então já Já imagina Se você mora Num estado Que é sensível Em relação a isso A segurança Repense Tá? Se você achou Na sua cidade Ou no seu estado CB300F Nessa faixa aí De 23, 24 mil Ou até mais barato Que é difícil Tá difícil de achar Beleza Compra E outra coisa Não comprem A versão CBS Não façam isso Não vale a pena Essa economia aí De mil reais Não vale a pena Galera Melhor pegar a versão ABS Tá certo? ABS salva vidas Galera Não dê em prioridade A versão CBS Não vale a pena Não vale a pena Essa economia De mil reais É economizar Sua vida Sua segurança Tá bom pessoal? Queria que vocês Deixassem aí Os comentários E reforçando aí No último vídeo Eu pedi que vocês Colocassem O preço Da CB300 Aí na sua cidade Colocasse o nome Da cidade E o estado Eu vou colocar No card E aqui na descrição Desse vídeo O link Pra o vídeo Que eu tô pedindo Pra todo mundo Se ajudar Colocar o preço Da CB300F Na sua cidade Colocando o nome Da cidade E o estado Então vai lá Naquele vídeo Coloca lá O preço Da CB300F Porque a gente Tá fazendo Um levantamento Gigante No Brasil todo Pra gente se ajudar Ajudar as pessoas Que querem comprar A CB300F Porque gente Eu não tô Contra a Honda Do Brasil A Honda do Brasil A montadora Ela fez a parte dela Lançou uma moto Com preço legal Mas as concessionárias É que tão Sendo gananciosas Tá? Então Eu não quero Criar um boicote Na CB300F Não é isso É o consumo Consciente É a gente Fazer um levantamento Que eu pedi Naquele vídeo Que eu vou colocar Repito Vou colocar aqui Na descrição E vou colocar Já coloquei o card Mas vai tá aqui Na descrição Tá? E vou tentar Vou colocar fixado No primeiro comentário O link do vídeo Então vai lá Coloca o preço Na sua cidade Coloca o nome da cidade Do estado E a gente vai praticar O consumo consciente Não é boicote Porque a moto é legal Eu sei que muitas pessoas Vão querer comprar E não tem problema nenhum Galera O certo é pagar O preço justo A galera Das concessionárias Gananciosas Tá cobrando Sete mil Oito mil reais De ágio Pessoal Isso não é justo Tá? Isso é abusivo Tá certo? Então Além de fazer isso Pessoal Coloca aí Os comentários Também O que vocês acham Do que pode acontecer Quando a Bajad Ela começar A implantar Os concessionários Nas principais Cidades do Brasil E capitais Quando ela começar A se expandir Vocês acham Que isso vai impactar Na compra E no preço Da CB300F Isso é uma especulação Porque A Bajad Ainda não Não expandiu Além do estado De São Paulo E isso também É uma questão De longo prazo Mas vale a pena Para as pessoas Que moram No estado Do Rio de Janeiro No Distrito Federal Em Santa Catarina E Minas Gerais Aguardar a chegada Da Bajad Tá certo pessoal? Deixa aí nos comentários Um beijo pra vocês Muito obrigado Quem puder Se inscreve Verifica a inscrição Deixa o joinha logo Me segue lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Valeu gente Um beijo E essa aqui é uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta Do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser